O custo para montar um computador para jogar está em um dos piores momentos que a gente já viu, por conta do dólar disparando, a baixa disponibilidade. A verdade é que nunca acho que teve tão caro para montar um computador, mesmo um computador gamer de entrada para jogar. Então, esse é um dos momentos em que a opção do Cloud Games esteve mais forte. Afinal de contas, você não precisa comprar o hardware, você roda com praticamente qualquer dispositivo e já consegue começar a jogar. Será que chegou o momento em que a gente vai dar adeus para a nossa maquinazinha ali, logo do lado do nosso monitor, está valendo a pena trocar o hardware local por jogar com hardware na nuvem? É o que a gente vai ver nesse artigo hoje. Antes de a gente trazer as nossas conclusões, primeiro eu quero destacar que esse é o primeiro artigo que os nossos membros do canal Adrenaline escolheram. Então, para quem não conhece ainda, nós temos o plano de membros no YouTube do Adrenaline, em que você pode ajudar a nossa produção de conteúdo se inscrevendo em nossas duas modalidades de planos que tem por lá. E a galera da modalidade Full HD 60 frames também pode mensalmente escolher um artigo para a gente desenvolver no Adrenaline. Então, rolou uma votação e a galera escolheu para a gente testar exatamente isso que está saindo no vídeo aqui. E se você puder nos ajudar, tiver a possibilidade e curtir os nossos conteúdos, não deixe de se inscrever no nosso canal e também, principalmente, entrar no nosso grupo de membros para, quem sabe, ajudar a escolher o próximo artigo que a gente vai trazer por aqui. Para essa batalha, eu escolhi três possibilidades. A primeira é você montar o seu próprio computador e o nosso representante, obviamente, é o nosso codinome PC baratinho, PC gamer de entrada, com aquelas configurações que a gente costuma testar sempre. Core i3-10100, uma GTX 1650, 16 GB de memória. É aquela configuração que a gente indica para quem quer montar um computador básico, não sabe o que montar. A gente sabe que essas peças não são a experiência máxima que o PC tem para oferecer, mas, ao mesmo tempo, não são tão caras comparado com algumas opções. A gente sabe que esse hardware entrega um bom desempenho em praticamente qualquer jogo. E para disputar com ele, nós estamos comparando com um serviço e meio na nuvem. O um serviço é, no caso, do Xbox Cloud Gaming, que já chegou no Brasil, já tem servidores por aqui, você pode jogar e está incluído dentro do Xbox Game Pass Ultimate. E o outro meio serviço é o GeForce Now, porque esse carinha está um pouquinho estranho. Ele já foi lançado no Brasil, ele tem servidores aqui, o que é muito importante para reduzir a latência, quando você precisa dos servidores rodando o game mais próximo possível de você, para a sua experiência ser boa. E o GeForce Now, ele risca essa opção, o checklist está feito, ele tem servidores aqui no Brasil. Ele é operado pela Avia, aqui localmente, mas ele é um serviço esquisito, porque ele foi lançado com planos gratuitos e planos pagos, e desde que ele foi lançado, o plano pago desapareceu. Então, a gente tem experiências diferentes entre o plano pago e o plano gratuito. A gente testou via plano gratuito, porque, entre outras coisas, é o único que tem para a galera agora, exceto quem conseguiu comprar quando tinha alguma disponibilidade. Faz meses que a situação é essa, a gente já conversou com a galera da Avia, a gente não vê a coisa mudando e, bom, vamos testar. Já que ele está aí, dá para usar, mas não dá para comprar a versão completa dele. Ainda assim, dá para testar, pelo menos, a experiência gratuita que todo mundo tem acesso. Mas, de novo, ao longo do artigo, eu vou destacar os momentos em que ele não está entregando tudo que ele poderia entregar, porque, sei lá, qual é a situação e não sei porque não temos novidades faz tanto tempo. Bom, galera, para esse nosso comparativo, eu vou usar quatro fatores principais. Então, o primeiro deles é a disponibilidade de games, porque uma plataforma para jogos é tão boa quanto os games que você pode jogar nela. Em segundo lugar, nós temos o custo, quanto custa você começar a jogar e ter acesso aos seus games. Critério número três, a praticidade, então, o quanto é fácil de jogar, o quanto é cômodo. E, por fim, a qualidade da experiência com o gameplay. Então, nós vamos jogar dois games com experiências bem diferentes e vamos comparar o quanto cada uma das plataformas se saiu para entregar a nossa jogabilidade. Então, partiu para os testes. Bom, começando pela disponibilidade em games, então, estou aqui com o Xbox Cloud Gaming aberto. Se esse é o ponto forte do Xbox, a disponibilidade em relação aos games, que ele já traz uma biblioteca de games. Então, você, quando assina o Xbox Game Pass Ultimate, você passa a ter acesso ao Cloud Gaming. E, como está listado aqui, temos mais de 100 títulos disponíveis, vários bem relevantes. Então, por exemplo, da própria Microsoft, todos vão estar aqui no dia 1 de lançamento. Então, você tem Forza Horizon, você tem Gear 5, Halo. Tem uma boa quantidade de índices também disponíveis. Tem games da EA, que tem aparecido bastante, por exemplo. Vê que é uma biblioteca bem interessante de games, que você já vai ter algum do seu lançamento, como foi o Back 4 Blood, foi o caso do Warhammer 3. O Game Pass traz uma disponibilidade de games interessante já no seu lançamento. Tem, por exemplo, aqui o Control, outro título forte. Mas ele também tem os seus pontos cegos, especialmente para a galera que curte alguns games competitivos. Então, por exemplo, League of Legends. Você não vai encontrar outros. Counter Strike é outro game bem relevante. Você também não vai ter ele disponível para você jogar. Dota. Dita não. É Dota. Dota também não. Quer dizer, tem alguns títulos games competitivos, que são bem relevantes para a galera que joga no PC, que eles não vão estar por aqui. Então, você está restrito ao que a biblioteca do Game Pass tem para te oferecer. Tem bastante coisa interessante? Tem. Mas, ao mesmo tempo, é dos três que nós estamos comparando a biblioteca mais fraca. Então, por exemplo, você não vai ter games da Sony por aqui. Não vai aparecer um God of War, não vai aparecer um Horizon Zero Dawn, exceto se a indústria mudar muito e eu não estava sabendo. Outro game falando nisso, relevante. Se eu procurar aqui um Warzone, você também não vai ter disponível o Warzone por aqui. Então, é das bibliotecas a mais limitada dos três no comparativo. Por um ponto forte, ela tem os jogos lá disponíveis, porque devem todo esse pacote. São mais 100 games, vários, bem relevantes. mas, ao mesmo tempo, tem bastante pontos cegos. Tem bastante games que são muito populares. Outro exemplo, por exemplo, é o bastante popular PUBG, que não está aparecendo PUBG. Deixa eu tentar aqui. Player. Não. Também não. Então, outro jogo bastante relevante que não está disponível por aqui. Então, tem realmente alguns pontos cegos. Agora, olhando para o GeForce Now, ele tem um detalhe que, primeiro, ele não traz jogos. Então, obviamente, os Free-to-Play vão estar disponíveis aqui. Então, por exemplo, já está até pulando aqui o Fortnite na nossa frente, que é outro exemplo de game que não está... Deixa eu ver até. Vamos voltar lá para o Xbox. Mas acho que não está. Fortnite. Yep. Não está aqui. Aqui nós temos a vantagem que alguns games gratuitos já estão disponíveis para você jogar no GeForce Now. Então, ele já sugeriu aqui Counter-Strike. Não é mais um problema. Fortnite também não é um problema. Outro game bem popular, o Apex Legends, está aqui. Brawlhalla, Warhammer, Paladins, tem bastante coisa. Então, mesmo que você pegue o GeForce Now sem você ter nenhum jogo, até que tem alguns títulos bem relevantes que você já consegue jogar sem você gastar nada. E olhando para o resto da biblioteca, aqui nós temos um ponto importante. Você precisa ter esses games em bibliotecas como a plataforma da Steam, a Apex Store, a Ubisoft Connect. Então, por exemplo, está aqui o Rainbow Six Siege. Se você quiser jogar ele, vê que vai aparecer aqui se você quer a versão de Steam, da Apex ou da Ubisoft. E aí você vai logar com a sua conta nessas plataformas. Então, o GeForce Now, você pode jogar os games gratuitos. Free to Play é só logar, criar sua conta e tudo mais. E esses games que são pagos, você não tem disponível na plataforma. Então, às vezes surgem títulos para você jogar na plataforma do GeForce Now. Então, games que seriam pagos, mas que estão ali disponíveis. Mas há uma grande quantidade de jogos que você vai precisar comprar. Então, por exemplo, o Control também aqui. Tem a versão da Steam, tem a versão da Epic. Então, você precisa ou já ter comprado esses games ou você vai precisar comprar eles para ter acesso. Ah, o Destiny está aqui também. É outro bom exemplo de game relevante. Então, por exemplo, se eu for jogar aqui um Valheim da vida, eu preciso fazer login na sua conta da Steam. Você precisa ter ele na Steam. Então, o GeForce Now tem mais títulos que quando a gente compara com o Cloud Gaming do Xbox, tem a desvantagem de, claro, não ter, por exemplo, Forza. O Horizon não apareceu. Games da Sony, vamos ver se aparece. Horizon Zero. Don't. Nope. Não apareceu. Apareceu o Fire Cry, mas esse ali não. Então, aqui agora é o contrário. O Gears, vamos ver se o Gears está disponível. Porque é outro ponto que é um pouquinho complicado, é que não é todo jogo que está disponível na Steam, no Ubisoft Connect, que vai estar disponível aqui. Então, tem alguns títulos, por exemplo, Activision Blizzard, se não me engano, não tem nada. Warzone não está aqui. Call of Duty. Espaço, vai. Call of Duty também não apareceu nenhum. Então, tem uma quantidade de títulos bastante grande. Você até pode checar os que estão disponíveis. Quando você dá uma olhada lá, você pode checar no próprio site oficial, a lista de jogos que você tem disponível. Vai aparecer todos os títulos. Tem uma biblioteca grande, mas ao mesmo tempo, não é todos os jogos que você tem nas plataformas da Steam, da Epic e da Ubisoft, que vão aparecer por aqui. E, por fim, bom, nessa batalha, 1x0 para o nosso PC local, porque ele tem todos esses games do Xbox Cloud Gaming, porque você pode assinar o Game Pass. Ele tem todos os jogos que estão no GeForce Now, Steam, Epic, Ubisoft. E tem todos os jogos de Battle.net, GOG, jogos antigos que, se você quiser, você pode jogar literalmente tudo que já saiu no computador, no computador, inclusive coisas para os sistemas operacionais mais antigos, via emulador, um DOS Box para rodar, sei lá, Wolfenstein 3D de 1900 e fumaça. Então, aqui nós temos a primeira vitória para o nosso PC local. Ele roda tudo que as plataformas da nuvem rodam. Não tem nenhum jogo que você vai sentir falta, com raríssimas exceções. Então, uma das poucas coisas que não tem no PC é, por exemplo, os games exclusivos da Nintendo. Então, não vai ter um Breath of the Wild, pelo menos não legalmente. Você também vai ter alguns jogos da Sony, e essa lista está cada vez menor, e, muitas vezes, agora está virando meio que uma exclusividade temporária. Então, games como God of War, Horizon Zero Dawn, esses caras estão aparecendo no PC também. Então, realmente, o ponto cego de games que você não tem disponível no PC é bem restrito. E até os games, por exemplo, Mostra, gente, Rise saiu primeiro no Switch, mas veio para o PC. Então, disparado, a plataforma com maior biblioteca de jogos é o nosso PCzinho sentado ali do ladinho do monitor. Primeiro round é do PC baratinho. Ok, agora vamos para a parte do custo. E, assim, a gente chama ele com o nome PC baratinho para jogar, mas a gente sabe que ele não está baratinho. Na verdade, a gente fez o levantamento do preço. As peças, atualmente, para compor o PC baratinho, a gente não está nem incluindo o gabinete. A gente está considerando que você vai usar um gabinete velho de um computador que você já tem. E não está entrando periféricos, não está entrando monitor, tem um monte de coisa que não está nessa lista de preço. Só os hardware para você pôr dentro do gabinete vão ter um custo na casa dos 4.079 reais na nossa última pesquisa feita, que é bastante dinheiros. Tipo, paga um Xbox Série S, sobra dinheiro. Paga um Xbox Série X, paga um PlayStation 5. Se você achar eles, não é um preço oficial. Está caro. Agora, colocando versus o resto dos nossos competidores. Então, o Xbox Cloud Gaming, ele está dentro do Xbox Game Pass, mas na modalidade Ultimate. Então, se você vai comprar ele, por exemplo, aqui, você pode assinar o Xbox Game Pass, mas você precisa se inscrever na modalidade mais cara do Xbox Game Pass, a Ultimate. Essa é uma modalidade que sai um pouquinho mais cara. Então, você tem aqui a modalidade Ultimate, que está disponível a partir de R$45,00 por mês. Normalmente, tem uma promoção legal de o primeiro mês. Às vezes, até tem promoções que nos primeiros três meses você ganha um desconto. Mas o primeiro mês sai por R$5,00 e depois você paga R$45,00. Aí sim, você tem acesso a todos os jogos do Game Pass. E lá embaixo, você também tem o Jogar os Jogos pela Nuvem. Só está disponível aqui. E também inclui o EA Play. Então, tem uma biblioteca respeitável de games disponível, tanto do Game Pass quanto da EA. E para o GeForce Now, em teoria, era para a gente ter duas modalidades, essencialmente, que era a paga, que está disponível, custa R$0,00, baita preço. E o acesso prioritário, que seria pago, mas desde que lançou esse serviço, há meses ele está nessa tela assim, esgotado. Inclusive, melhor preço, não dá para comprar. Então, as diferenças principais, as mais relevantes, são que você teria acesso prioritário aos servidores, e a gente já vai comentar sobre isso ali mais para frente. Ia poder habilitar Ray Tracing nos games, também já vou falar mais para frente nisso na parte de qualidade gráfica, e também sessões de gameplay de até 6 horas, ao invés dos 30 minutos cada sessão de gameplay, que é o que a gente tem com o plano gratuito. Então, quando a gente coloca na calculadora, as coisas ficam bem claras, né? R$50,00 por mês, ou R$45,00, né? Do Xbox Game Pass vai pagar quase uma década, o PC baratinho paga quase uma década de Game Pass Ultimate. Vai lá, uns 8 anos para 9, alguma altura assim. Ou seja, não tem nem como eu comparar a diferença do investimento entre você pôr o PC baratinho versus o Xbox Cloud Gaming, lembrando que ele não tem os jogos ainda. Claro que tem os free-to-play, você não precisa pagar nada, são gratuitos, mas o Game Pass está incluindo também uma biblioteca de 100 jogos para você jogar. E o GeForce Now é R$0,00 por mês, então se você tentar dividir os R$4.000 do PC baratinho pelos R$0,00 que custa o GeForce Now, a sua calculadora vai dar erro. Então, eu não consigo nem dizer para vocês, não consigo quantificar. Tipo, é infinitos mais dinheiros do que o GeForce Now e se ele aparecer de novo à venda no Brasil, a gente consegue fazer umas contas versus pagar o acesso prioritário, o plano pago dele. Mas, por enquanto, o gratuito é o que existe para os consumidores nesse momento desse comparativo aqui. O PC baratinho é uma surra, porque como a gente abriu no começo do vídeo, está horrível comprar hardware próprio para jogar. Mesmo quando você olha um Xbox Série S, a gente já está falando de investimento relativamente alto e imagina um computador que está custando o dobro do Série S. Então, é uma vitória clara para os serviços da nuvem. Se você quer gastar menos dinheiro, definitivamente eles estão na frente. Ok, agora vamos falar de praticidade das duas opções. É bastante óbvio que os serviços da nuvem têm uma vantagem bem grande em praticidade, porque você pode jogar no seu celular, você pode jogar no seu computador, pode jogar no seu computador muito ruim, pode jogar no seu notebook velho. Algumas TVs têm disponibilidade de você usar serviços que no GeForce Now estão embarcados em TVs da LG. É muito prático o gaming na nuvem, você não precisa ir até o seu computador e jogar. Então, se você estiver em deslocamento, você joga. É bem confortável. É uma vantagem muito forte para a gameplay. Você vai ter muito mais oportunidades de jogar em situações que você vai conseguir jogar na nuvem comparado com precisar estar em casa, ir jogar, chegar na sua máquina, sentar e jogar na sua TV, na sua sala, se você tem seu PC na sala ou no quarto para você jogar. Então, vantagem aqui bem forte para os serviços na nuvem. Mas também tem uma desvantagem. Você está preso à oscilação da rede. Então, se sua rede não tem velocidade o suficiente para entregar uma experiência boa com gameplay, se oscilar sua rede, se alguém na sua casa começar a mandar ver no torrent ou começar a ver streaming de vídeo muito pesado, sua banda não dá conta, você tem mais oscilações. Então, no termo de praticidade, é muito mais estável o PC local. Você não tem aquelas oscilações na latência ou oscilações na performance do seu sistema do nada, se você não estiver tendo um problema técnico, claro. Então, nesse ponto, me incomoda um pouco aquela sensação de que o gameplay pode esfarelar na sua mão a qualquer momento. E a minha experiência com o Xcloud e também com o GeForce Now é que eles não são confiáveis. Eles não te garantem experiência. Às vezes eles começam, você está jogando um tempo de boa e aí, de repente, a experiência começa a ter quedas de performance. A gente vai comentar isso na parte de qualidade. Mas essa é uma coisa que me incomoda a falta de segurança que você tem no Cloud Gaming versus você ter sua máquina, que às vezes o jogo pode começar a ter problemas de performance. E tem, alternativamente, também a opção de você usar o seu computador como servidor para você jogar remotamente. Então, você usar seu celular ou outro computador, acessar a sua máquina de casa, via internet, mandar o gameplay. Esse assunto para outro vídeo dá para você fazer, mas, claro, não é tão prático quanto a Microsoft e a Abya deixarem isso pronto para você e você só sair jogando. Vantagem para eles. Outra coisa que também ajuda bastante na parte de praticidade e leva a vitória para os games na nuvem é a questão de você não ter que dar manutenção, porque a Microsoft vai dar manutenção, a Abya vai dar manutenção dos servidores. Não precisa atualizar driver, não precisa instalar os jogos. Isso realmente é... Escolhi jogar um jogo que eu nunca tinha jogado antes, mas eu tenho disponível. É só mandar abrir. Na nuvem vai acontecer na hora. No PC você vai ter que instalar. Pode ser que falte espaço no HD. Então, praticidade, realmente. Games na nuvem estão disparados na frente. Bom, falando da qualidade de gameplay, nós temos uma situação bem diferente entre os nossos três experimentos. Isso acontece porque, quando a gente fala de gameplay na nuvem, recursos infinitos da Microsoft e da Abya, basicamente, do nosso ponto de vista, é um servidor gigantesco e super poderoso rodando o game. Então, não tem preocupação com qualidade gráfica, não tem preocupação com se você tem processador ou placa de vídeo para isso. Mas, em contrapartida, no PC, apesar de você estar preocupado com qual é a placa de vídeo que você está usando, e no nosso caso aqui é uma placa de vídeo de entrada, uma 1650, não pode tudo, tem a vantagem de que a latência é o atraso do cabo do seu mouse. Diferente da internet, que vai ter que conectar com o servidor da Microsoft para mandar o seu comando e aí trazer de volta a nova imagem para a sua tela. Isso é muito mais rápido quando o seu computador está logo do lado. E isso muda muito as duas experiências, entre jogar na nuvem e jogar localmente. Então, começando as nossas impressões, falando primeiro dos gráficos, aqui é um momento importante de eu destacar qual é a internet que nós estamos usando. Então, nós temos um plano da Algar Telecom, ele é um plano de 600 MB. Eu fiz o teste no speedtest.net e ele nos entregou um resultado que foi de download de 296 MB por segundo e de upload de 266 MB por segundo com uma latência de 10 milissegundos. Isso é bem abaixo do que a linha da Algar oferece, mas é porque a gente usou o PC baratinho para os testes e a nossa placa de rede limitou a performance da internet. Mas isso é muitas vezes acima do que o Xcloud, o Xbox Cloud Gaming e o GeForce Now pedem. Então, por exemplo, o Xbox Cloud Gaming funciona a partir de 10 MB por segundo, recomendando mais que isso, obviamente. E o GeForce Now pede a partir de 15 MB por segundo. Então, como eu disse, mesmo sendo a placa do PC baratinha, nós tínhamos 296 MB. Acho que a gente cumpriu a especificação com uma margem segura. Tá suave. Ambos, e no caso o serviço da NVIDIA diz que é jogável com uma latência a partir de 80 milissegundos, então a gente tá 8 vezes abaixo da latência que é o limiar do aceitável. Então, aparentemente, a internet nossa cumpre bem esses requisitos. Então, nós escolhemos dois games para jogar porque eles têm situações bem diferentes. Um foi Control, que é um game bastante intenso no uso de hardware, os gráficos são pesados, e é uma experiência de jogador solitário, é campanha, o single player. É aquele jogo imersivo que você vai ficar cuidando da história, não vai focar em competitividade, não vai ter multijogador, vai ser mais aquela experiência cinematográfica, digamos assim, em vários dos trechos. E com esse game, a gente teve variações grandes na qualidade do nosso gameplay. Então, começando pelo nosso PC, a GeForce 1650 não é muito boa para querer sair configurando tudo lá em cima. A gente precisou configurar em Full HD, qualidade alta, o que é bom, mas nós tivemos que travar o game a 30. Então, a 1650 não tem desempenho para buscar 60 frames sem perder muita qualidade gráfica. A gente conseguiu, então, qualidade alta, estava oscilando em alguns trechos do gameplay para baixo dos 30, especialmente em cutscenes, e eventualmente, quando tinha muito inimigo na tela, chegava a cair para uns 27, 28, mas estava boa a experiência e é só desligar um outro filtro que a gente cravava 30. Agora, comparar a experiência que a gente teve com os serviços na nuvem. Então, primeiro em taxa de quadros, Xbox Cloud Gaming travou a 30 frames, então, se vocês verem esse comparativo, podem perceber que o GeForce Now se atualiza em todas as vezes que a gente avança o quadro, enquanto que o nosso PC baratinho e a plataforma da Microsoft ambos se atualizam a metade da frequência. Então, tem uma hora que só se atualiza o GeForce Now, aí depois todos se atualizam, é porque é 60 frames versus 30. Então, nós temos ambos rodando a 30 quadros. Mas o que mais me chamou a atenção foi a nitidez. Então, em qualidade gráfica, não está tão diferente, porque a gente colocou no alto e tanto o Xcloud quanto o GeForce Now colocar no jogo em uma configuração de qualidade alta, só que o Xcloud está muito baixa a resolução. Está bem evidente que está perdendo detalhes, a definição, coisas pequenas, do serrilhado ali, está perceptível que a resolução não está legal. O resultado tanto da compressão, quanto que realmente uma resolução que parece menor no serviço da Microsoft. Enquanto que o GeForce Now segurou super bem, ficou próximo da nossa experiência jogando localmente, mas ele também tem um pouco menos de definição. Resultado, principalmente possível, de uma compressão. Tem que comprimir a imagem para mandar vir à internet e com essa compressão você perde um pouco de detalhes. Então, nesse caso, é uma vitória. Temos dois vencedores, eu diria. O PC Baratinho venceu pela melhor qualidade gráfica, enquanto que o GeForce Now venceu no balanço geral por ser quem entregou a melhor qualidade gráfica, mantendo os 60 frames. O pior resultado foi do serviço da Microsoft, que entregou a menor qualidade gráfica e também teve que rodar 30 frames. Então, nesse primeiro teste, temos ali discutível qual das duas plataformas se saiu melhor. Eu acho que o GeForce Now e o PC foram as que me entregaram um resultado mais interessante nessa disputa. O segundo game que a gente testou, agora muda completamente esse cenário, porque agora a gente está falando de Rainbow Six Siege. Então, agora é um game competitivo, que normalmente você quer mais responsividade, você quer atirar antes que atirem em você, não tanto necessariamente a qualidade gráfica. Então, os três serviços, os três plataformas se saíram bem. Então, o PC Baratinho consegue pôr o jogo em qualidade alta, entregar uma taxa de quadros bastante alta, a gente já vai comentar mais dela. Enquanto que o GeForce Now entregou um bom nível de definição, apesar que primeiro, no começo ele estava um pouco pior, principalmente o serrilhado, aí depois eu me dei conta que ele estava rodando em HD. É que eu tinha esquecido que o GeForce Now, você mexe na configuração que você está... É um conceito curioso, você se sente como se estivesse mexendo no computador em outro lugar, porque tem lá todas as configurações gráficas, inclusive dava para trocar. O jogo se configurou em HD, que não estava mal, mas para a qualidade gráfica melhorar, a gente podia pôr ele em Full HD. E foi o que a gente fez. Inclusive, aí a qualidade gráfica no fim do nosso teste estava melhor. E o xCloud se saiu muito bem. O Xbox Cloud Gaming estava em um nível de qualidade bem próximo do local, a compressão estava ficando muito boa. O resultado final era que, graficamente, as três plataformas estão bem. Mas aí agora vai entrar as nossas duas diferenças principais. Primeiro, agora é o momento de a gente comentar aquele lance de oscilação na rede. O GeForce Now deu uma baleada forte no altura do nosso gameplay, e teve um momento que ele entregou uma qualidade gráfica tão baixa que eu não conseguia nem ler quem tinha morrido. No canto direito, quando aparece ali quem está morrendo, e tipo, eu não conseguia ler quem do meu time tinha morrido. E eu tentei trocar a bala só pela força do experimento, e não dá pra ver nada. Eu me senti atirando em vultos. Então, foi o momento que a rede oscilou. Aconteceu de forma menos perceptível no Xbox Cloud Gaming. Eu percebi isso mais em casa, jogando. Às vezes o Xbox Cloud Gaming, ele dá um freeze na tela que ele se atualiza, e você vê a linha descendo da atualização. Aconteceu em alguns momentos também, em nosso gameplay. Mas o que se saiu pior foi o GeForce Now, nesse caso, o que apresentou mais oscilação. Mas isso é uma amostragem. Eu não sei dizer o quanto do tempo se o GeForce Now realmente oscila mais que o Xbox Cloud Gaming, ou foi só a amostragem do momento em que eu estava testando, fazendo esses testes. E a segunda coisa, além da... Obviamente, o nosso PC rodou suave. Não teve problemas nenhum desses aspectos. Então, vantagem pro PC nessa parte da qualidade, da experiência. Por fim, agora comentando da parte da latência. Então, primeiro, o nosso PC rodou a 120 frames. Então, tanto o Xbox quanto o GeForce Now rodaram esse game travado a 60. Inclusive, a gente chegou a mexer nas configurações do GeForce Now. A gente destravou... A gente, inicialmente, estava destravado os frames, mas ele parava em 60. Aí, depois que a mexer nas configurações, ele dava uns picos de 120, porque dava pra ver a ferramenta de análise do próprio game Rebel 6. Quando ele subia pra 120, ficava instável. Ficou melhor eu ligar o Vsync, travar mais a 60, e a taxa de quadros ficou... O fim, o gameplay ficou mais constante, ficou mais interessante com ele travado a 60. E o nosso PC, mano, rodar... A gente estava usando uma tela de 240 Hz da Oros, e ele estava rodando acima dos 120 frames. Então, estava muito bom. Quando eu comparava a experiência, a responsividade dos comandos não dava pra comparar. É muito melhor no PC local. Porque o PC está aqui do lado, não tem que ir até um servidor e voltar. Então, não tem como comparar as duas experiências. Nós fizemos um teste pra ver quanto tempo leva entre você acionar o botão de tiro e você ver os primeiros indícios ali até ela começar a tremer do recoil da arma. E a diferença é muito grande. Então, no nosso computador local, nós tivemos um delay de 18 milissegundos. Então, vê como o PC baratinho estava rodando. O nosso hardware estava rodando muito bem o game. E a latência... Mais a latência do monitor, mais a latência dos comandos, mais a latência do nosso hardware como um todo, nos entregou em 18 milissegundos. Pra vocês terem uma ideia, em um gameplay a 60 frames, nós tivemos uma latência de apenas um quadro, basicamente. Cada 60 frames é 16 milissegundos um novo quadro. Como a gente estava com uma tela 120 frames, 120 hertz, e o game estava rodando 120 frames, isso quer dizer que entre a gente clicar, teve um atraso de apenas 2 frames pra começar o tiro a acontecer. É por isso que quando eu jogo, eu tenho a sensação que eu estou muito controlando o jogo. Porque as coisas respondem instantaneamente. No GeForce Now, nós tivemos a resposta em 62 milissegundos. Então, vê que já foram 16, já vai pra 32, já vai... Quando você vai contando os quadros, você tem 4 quadros de atraso. em 60 frames, e no monitor de 120 hertz, você vai ter 8 atualizações da tela, antes do seu comando ficar visível pra você. Então, dava pra jogar. O GeForce Now estava dando pra jogar no teclado muito bem. Estava... Inclusive, já vou comentar isso também. Mas teclado e mouse, que você sente muito latências, estava bom. Na verdade, estava funcionando bem. E a Xbox Cloud Gaming foi o nosso pior teste. Ele entregou 76 milissegundos de atraso. Então, quase mais um quadro ali, em relação ao GeForce Now, rodando a 60 frames. É bem perceptível na câmera lenta. Jogando, você até sente o atraso, mas não inviabiliza o gameplay. Definitivamente, a experiência do Rainbow Six Siege é muito melhor no nosso PC local. Mas eu não descarto o GeForce Now. A experiência com teclado e mouse não foi tão mal quanto eu achei. E o Xbox Cloud tem, por um lado, essa latência maior, mas como ele força você a jogar no controle, ele acaba não ficando tão mal. Porque controle acaba mascarando um pouco dessa latência. O controle não é tão responsivo quanto o mouse, então você se irrita menos. Dá pra jogar. Dá pra jogar nas três plataformas, mas eu vejo uma vantagem. Rainbow Six, eu não tenho nenhuma dúvida em qual plataforma eu quero jogar ele. E não é nenhuma das plataformas. Eu consigo me imaginar jogando no GeForce Now, se eu viajei, ou se o meu PC tá no conserto, e eu não tenho acesso a um computador com performance, e eu quero muito jogar Rainbow Six, eu consigo me ver usando ele, ao invés de jogar um computador sem performance. Acho que ele é melhor do que jogar num notebook ruim. Mas eu definitivamente faria tudo possível pra ter uma máquina e jogar localmente. Um game competitivo de tiro, e na nuvem, acho que ia pensar muito se ia me dar o trabalho de jogar. Especialmente se me forçarem a usar um controle. Falando no controle, então, o GeForce Now aceita teclado e mouse, o Xbox Cloud Game te força a usar um controle. Ele não vai abrir os games, exceto se você fizer uma gambiarra. E a gente até experimentou. Tem um plugin do Chrome que torna possível você tratar teclado e mouse como se fosse um controle pro Xbox Cloud Gaming. E é uma porcaria. Tipo, eu... Assim, agradeço ao programador que foi lá, fez essa gambiarra. Agradeço ao esforço. Mas não dá. Quando você usa o mouse e ele tenta imitar um analógico de controle, dá muito errado. Foi uma das coisas mais pavorosas que eu já tentei jogar o Rainbow Six usando esse plugin. E não. Definitivamente, não. E esquece que games como FPS e RTS, teclado e mouse. Então, vai ser só no GeForce Now ou no computador localmente. O Xbox Cloud Gaming, infelizmente, é um dos pontos negativos dele não ter suporte ao teclado e o mouse ainda. Seria uma boa Microsoft. Anota aí. Eu acho que valorizaria muito esse serviço se você pudesse deixar os jogadores usando teclado e mouse porque tem cenários que é muito melhor. Bom, então. Chegou o momento de a gente se despedir do hardware local ou não? Olhando todas as experiências que eu tive aqui, eu, sinceramente, achei... Eu estava mais otimista sobre como seriam os games na nuvem. Eu achei que até que existiria uma janela maior de pessoas que eu indicaria não comprar hardware porque hardware está muito caro. Eu incluiria um grupo maior. Mas, na verdade, não. Na verdade, o grupo que eu indico, o Cloud Gaming, ainda é mais... É um nicho menor do que eu imaginava. Ainda não é o momento de fazer essa migração. Porque todo mundo sabe que o elemento que falta para o streaming na nuvem acabar com o hardware local é limitação técnica. E essa limitação técnica tende por duas em ordem de prioridade. Latência. Então, você precisa dos games responsivos. E compressão de imagem. A qualidade da imagem chegar bem. Servidores vindo para o Brasil, nós já temos o primeiro passo sendo muito amenizado. A latência caiu bastante. Mas ela ainda existe. Você ainda sente ela. GeForce Now conseguir jogar Rainbow Six melhor do que eu tinha até imaginado por ser um game muito responsivo com taxas de quadro alta e eu estou acostumado a jogar em uma tela de 165 Hz rodando mais de 150 frames. Então, eu já estou acostumado com uma taxa alta. Jogar ele a 60 frames com a latência do GeForce Now não foi tão ruim quanto eu achei que seria. É viável. Mas eu não me vejo optando por isso. E nem recomendando para alguém que está afim de jogar CS, Rainbow Six, PUBG. Não recomendo. Eu acho que você precisa de um hardware local para realmente aproveitar esses jogos em sua plenitude. E a parte da compressão da imagem eu ainda senti ela bastante. Não chegou lá ainda. Então, mesmo uma GTX 1650 que definitivamente não pode ligar ray tracing, não pode pôr tudo no Ultra, ela está levando bem os games e principalmente a capacidade dos games na nuvem de entregar mais qualidade gráfica se perde na compressão versus o computador rodando localmente. então, em latências ainda tem uma diferença grande em compressão de imagem ainda compressão de imagem atrapalha os games na nuvem de vencer mesmo o PC Gamer de entrada. Então, por conta desses dois fatores acho que as limitações técnicas ainda são muito grandes e não é hoje que eu vejo um momento de você abandonar o hardware mesmo ali estando tão caro. Eu acho que você pode usar como uma experiência complementar então, por exemplo, games de campanha em que esses defeitos de latência e qualidade gráfica incomodam menos ou principalmente para aquela comodidade de streamar via nuvem e não precisar ligar seu PC você está viajando e tem conexão com a internet é muito bom jogar no celular porque você joga com controle então, você sente menos a latência e a tela é menor você sente menos a compressão então, realmente é muito bom jogar alguns títulos com o seu celular com controlezinho bluetooth ou usar o GeForce Now naquele momento que você não tem acesso ao seu computador mas eu enxergo eles complementando uma experiência de ter um hardware que nesse momento você não tem acesso não consigo ver você pelo menos um jogador casual mesmo um jogador casual mas que jogue com uma certa frequência goste de jogos mesmo não sendo um cara hardcore ele vai sentir a diferença de ficar só nas plataformas na nuvem elas não entregam o nível de experiência de você jogar localmente então, acho que não é o momento de você quem está pensando em entrar no mundo dos games talvez até possa sei lá inicialmente até comprar o seu PC o seu videogame usar esses serviços para começar a jogar alguma coisa mas mesmo um jogador casual que tem uma certa regularidade jogando games vai sentir a diferença e deve cogitar realmente a longo prazo comprar seu computador de entrada para jogar ou melhor ainda um Xbox Series S porque está difícil realmente pagar um PC Gamer com os preços de hoje em dia bom galera essas foram as minhas impressões testando jogar localmente com uma máquina versus pagar serviços na nuvem como é que é a experiência de gameplay para mais detalhes a gente tem um artigo completo em que eu descrevo cada uma dessas partes que eu mais ou menos fui explicando ao longo desse vídeo e quero agradecer de novo aos nossos membros do canal que além de apoiarem o nosso trabalho também foram eles que escolheram esse tema foi bem interessante me deu várias horas de poder jogar no trabalho bem bom acho galera que não é dessa vez eu sei que está caro placa de vídeo mas vamos parcelar porque jogar na nuvem e ficar vendo o seu gameplay com uma qualidade variante pelo menos não é para mim e xcloud Microsoft liga o teclado e mouse por favor ia ficar bem melhor e galera para mais vídeos é só vocês assinarem o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo nosso estiver no ar até a próxima tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri